Olá, bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, vamos ver a terra, 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 vamos ver a terra. Estão dando lação na pista. Vamos ver a terra. Olha a terra, olha a gente pula, tem que ser da onde, Catajai né, Catarina. Olha aí ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma